É assim ó, você põe na geladeira, deixar esfriar o brinquedo, aí ficou uma pedra de gelo, aí pega o pantalinho, pá, pá, bate. Ah é? Aham, eu vi esse vídeo, sabe onde eu vi? Então vamos fazer? Vamos! Então vamos pegar lá, tem que pegar... O de plástico. Peraí. Tem que pegar lá, vamos lá, pega aí. Deixa lá em cima. Cadê? Mostra aí que você vai deixar pra congelar. Tem que deixar lá em cima. Vamos lá. Tem que deixar aqui em cima. Aqui em cima? É, pra... Vai deixar aqui dentro, eita! Peraí. Não, eu acho que é bom botar dentro de uma bacia, não é? É. Vamos. Vou botar dentro de uma bacia. Eu vou pegar a bacia. A bacia com água, vamos. Pega aí. A bacia com água? Né? Peguei. Vê se cabe aqui dentro. Não, tem que ser maiorzinho. Mais maior. Tem que ser mais... Esse daqui, esse daqui. Não, esse aí não. Ah, tem. Não, tem que ser mais... Não, tem que ser mais... Então, pode ser esse? É, pode ser. Porque tem que ser... Vamos ver. Vamos ver. Ele cabe. Tem que procurar água. Pega água. E aí, vamos. Ah, tô molhando. Eita! Vai, vai, tá bom, tá bom, tá bom! Vamos deixar ele lá. Coloca ele aí. Ele vem afundar. Se afundar, se afundar, se afundar, se afundar. Olha, afundar. E agora, vamos colocar ele na geladeira. Vamos ver como vai ficar. Agora, com você, pai. É que vai cair. Abre lá. É, vou abrir. Vou abrir com outra mão. Vamos lá. Vamos congelar esse carrinho. Eita, tem... Tchau, tchau! Não, você tem que esperar, amor. Vamos ver. Agora, vamos esperar. Pede pro pessoal se inscrever no canal. É depois, quando é nosso seminar, né? Mas vai ter a outra parte. Essa é a parte 1. Ah, isso é a parte 2. A parte 2, sabe como vai ser? Vai ser colocar... Vai ter que... Agora é a parte 1. Escreve no canal. É algo que nós já fazemos. Que é esse vídeo é muito legal. Vocês vão ouvir, sabe? É divertido. É isso aí. E tem que procurar Matheus. Pede pra dar um like também no... Dá um like e se inscreve no canal. Aí. Pai, vamos procurar. Vem cá, dá tchau pro pessoal. Vem cá. Tchau. Tchau, pessoal. Fala até a segunda parte do vídeo. Até a segunda parte, tá? E manda um like. E se inscreve aí. Se não assistirá o vídeo... Daí, tô fazendo. Sim. E aí E aí E aí Obrigado.